Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando como você pode pegar a décima primeira badge dentro aqui do Jailbreak, ok? E lembrando, essa é a penúltima badge que a gente vai ter que pegar pra obter a asa dos vencedores 2.0, ok? Então primeiramente a gente vai nascer como prisioneiro, né? Eu não sei se você pode fazer como policial, então... A próxima coisa que a gente vai ter que fazer é escapar, né? Que é a coisa principal, né? Pra... Pra badge aqui. E agora eu vou spawnar... Qual que é, tá? Eu vou spawnar essa... Não jogo tanto de orgulho aqui, tá? Agora aqui vai ter uma linha de corrida, tá? Vai estar... Aqui vai estar aqui a locura do Inverse, né? E aqui vai ter tipo... Vai ter tipo... Vai ter tipo... Uma corrida, ok? Tipo, uma corrida entre aspas. Porque você só vai precisar seguir essas linhas, ok? Então a gente vai fazer esse desafio aqui. Lembrando que se você avançar antes desse cotidão, você vai ser desqualificado, tá? Então vamos lá. Tá bom, a gente vai seguindo aqui. Reto aqui. A gente vai ter que ficar seguindo essas placas, né? Lembrando que se você cortar... Uma dessas placas, você vai... Você vai ser desqualificado e vai ter que... E fazer... O seu caminho, ok? Então a gente vai... Indo reto aqui, tá? Calma aí, eu... Vou abrir o carro aqui sem querer. Bora continuar aqui. Bora lá. Bora aqui. Bora aqui. E agora a gente vai... Vim aqui nessa segunda direita, ok? Não na primeira, tá? Então nessa segunda direita aqui. E aqui vai ter... Um óbvio, ok? Então a gente vai entrar aqui, tá? Você pode selecionar um desses lados aqui. Então vou no azul, tá? A gente vai fazer esse parkour aqui. Tomar cuidado. Se... Se ele falar que você foi desqualificado... Não precisa se preocupar, tá? Porque... Tá um pouco bugado isso aqui, ok? Então a gente vai... Continuar aqui... 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 Tomar cuidado com esses lasers, né? Mas calma aí, eu morri. Eu tô me mudando ali, porque... Eu toquei no laser. Bora continuar. Pronto, eu completei aqui. Percou dos lasers. Agora eu vou fazer esse aqui de laser de novo, tá? Pula e pula. Agora a gente vai nesse terceiro andar. E tomar cuidado com... Esses vigilantes aqui, tá? Agora tomar cuidado. Calma aí. E... E... GG, né? É, eu ganhei a badge ali. GG, tá? Então agora a gente pode voltar no lobby do Arbibedus. Pra resgatar nosso décimo primeiro emblema, ok? Então galera, eu voltei aqui no lobby do Arbibedus. Pra resgatar nosso décimo primeiro emblema aqui, né? Então a gente vai aqui em Event Badges novamente. E quando a gente entrar aqui na sala. A gente automaticamente vai resgatar nosso décimo primeiro emblema, ok? É, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.